A Dona da Chinela E eu encontrei a ela na rua do Capelão Hoje já não está perdida Encontrou a própria vida e eu perdi o coração Ela encontrou a chinela e eu encontrei a ela Na rua do Capelão Hoje já não está perdida Encontrou a própria vida e eu perdi o coração Naquela estreita viela, bem no meio da muralia Uma pequena chinela transformou a noite em dia Oh, chinela de verniz, de pequenino tacão Tu andas toda inteirinha dentro do meu coração Ela encontrou a chinela e eu encontrei a ela Na rua do Capelão Hoje já não está perdida Encontrou a própria vida e eu perdi o coração Ela encontrou a chinela e eu encontrei a ela Na rua do Capelão Hoje já não está perdida Encontrou a própria vida e eu perdi o coração Ela encontrou a própria vida e eu perdi o coração Ela encontrou a chinela e eu encontrei a ela Na rua do Capelão Hoje já não está perdida Encontrou a própria vida e eu perdi o coração Ela encontrou a chinela e eu encontrei a ela Na rua do Capelão Hoje já não está perdida Encontrou a própria vida e eu perdi o coração Uma, 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 outra senadora Eu não posso me dizer com a minha vida e eu perdi o coração Não tem todo eu toque o coração Eu não posso me dizer com a minha vida e eu perdi o coração